Jornada por terra Traumas Jesus vai entrar em corações e em almas Aqui vai visitar E vai curar Vai curar Eu tô sentindo medo aqui Só pra ir vendo, só pra ir vendo Vamos adorar Se a igreja quiser ficar de pé, não bate em pé Os tiderões aqui, os faróis aqui Vamos pisar na mesa, vamos Vamos pisar no fogo Os operos, vamos Onde está você? Moisés Cadê você? Moisés O senhor tem que me perguntar No corpo Moisés se virou E viu aquela visão O meu salto está vendendo Com muito fogo O meu salto Deus O meu salto está vendendo Deus estava na sassa E disse a Moisés Moisés O meu salto está vendendo Está cheia de braza Está cheia de braza E são os seus povos Eu estou sentindo os meus pés pegais Estou sentindo aquele negócio que tu é de ser O meu corpo está arrepiando É porque a glória de Deus já envolveu a minha vida Mas essa hora vai fazer você pisar na braça E o mistério vai acontecer aqui na chuva Pisar na braça vai Pisar na braça Pois respostou e Deus confirmou Foi até para quando me perguntou Se você pisar, Deus vai confirmar Vai te dar a armadura pra você lutar Quem quer a armadura de Deus aí? Pega, 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 pega Pega a armadura aí, meu irmão Pisando a brasa, vai Pisando a brasa, vai Pisando a brasa, pisando o povo Pisando a brasa, pisando a brasa, pisando o povo Pisando a brasa, pisando o povo Pisando o povo, pisando o povo Pisando o povo, pisando o povo Derrama, 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 derrama E vai pisando, e vai pisando, e vai pisando agora Vai pisando, e vai pisando, e vai Vai, 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 vai Bora com ela, bora com ela Bora com ela aqui agora Recebe a cura, recebe a cura Recebe a cura, recebe a cura, espirinha Pisa na praça Pisa na praça Espírito Santo, toma pregazinha Toma pregazinha, toma pregazinha Começa a batizar, começa a batizar Começa a batizar, começa a retornar E vai pisando, e vai pisando, e vai pisando E vai pisando, e vai pisando E vai pisando, e vai pisando Recebeu o mistério, mistério, mistério Quem quer morrer de Deus aí Pega, 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 pega Pega, 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 recebe, recebe, recebe o remoto, recebe o remoto, recebe o remoto Jesus, saverga que tinha que apoiar, saverga, saverga, saverga Nossa, cadê essa cor que eu busquei? Começa a me apoiar Eu não vou dar uma chama Amarada do chama Eu nunca falo Meu Deus E vai pisando, vai, vai pisando Vai pisando, vai pisando E vai pisando, vai pisando Recebe o remoto, recebe o remoto, recebe o remoto, recebe o remoto E vai pisando, vai, 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 vai! Pega, pega... Poder, poder, poder... Nasceu do derrapado... Aleluia! Aleluia! Chama! Pisando abrazar! Pisando fogo! Pisando te abrazar! E é sempre! É novo!